Pessoal, Black Friday está chegando na próxima sexta-feira e eu estou preparando uma surpresa especial para quem não faz parte ainda do treinamento Venedon Line Internacional. Então fica ligado aí no canal que na segunda-feira vou fazer um vídeo e vou falar para vocês o que é. Um abraço, estamos juntos!